Dia 29 de junho, o dia de São Pedro, o santo da chuva. Os associados do Clube Alto da Bica realizaram a sua tradicional festa junina e aproveitaram o momento para homenagear São Pedro. A festança foi no próprio clube, um local destinado à prática do futebol entre amigos. Hoje, com dezenas de associados, o local é um verdadeiro ponto de encontro. E claro, em dias especiais, o clube vira um clube familiar. Nós estamos tentando fazer com que essa festa torne uma tradição em Cienorte. O Clube Alto da Bica é um clube voltado para o jogo do futebol. Mas a família também faz parte da nossa associação. E hoje nós estamos recebendo essas pessoas. Queremos agradecer a presença de todos aqui. E que sejam todos bem-vindos à nossa festa. Na festa de São Pedro, o dia de tudo. O saboroso milho verde cozido, cachorro quente, quentão, pipoca. Um ambiente totalmente decorado, doces em fartura. Dentre todas as atrações da festa, com certeza a fogueira montada aqui no Clube Alto da Bica é a maior delas, né? Uma fogueira enorme. Com certeza uma das maiores do município. E neste ano de 2002 não poderia ser diferente. Olha só o tamanho da fogueira da festa junina do Clube Alto da Bica. O ingresso para entrar no local foi a doação de um quilo de alimento não perecível. Que posteriormente será doado a uma instituição, como explica o presidente, doutor Alano. É, isso aí a gente tem, por norma, recolher. E depois vai destinar isso para uma entidade assistencial aqui de Cianorte. É uma maneira da gente tentar colaborar também com os mais necessitados, né? Vários convidados trouxeram, inclusive, alguns pratos também. É tradicional isso, né? É, isso aí da nossa festa. Nós trazemos, cada um traz um prato de salgado. A associação fornece alguma coisa. A única coisa cobrada aqui é a cerveja e o refrigerante. O resto é... 0800. E o calor humano está aqui também. Música Legenda por Sônia Ruberti